Ouça aí, ouça aí, ó! Vai, vai, vai! Bonito! Gêni Carvalho cansa pra você, hein? Vamos lá! Ai, beleza, Gêni, Gêni! Tudo bem, Gêni? Beleza! Tudo bem! Que voz bonita, né, Gêni? Obrigada! Você tá acompanhada aqui do nosso amigo? Do meu amigo Jailson, do meu parceiro! Deu parceiro! Vamos fazer uma viajada aqui pelo Insta dela aqui, uma viajada! Gêni Carvalho, cantora profissional para shows, aniversário e casamento, ascensão especial, tal, tal! Agora, vamos dar uma viajada mais nela aí, pra saber que, na verdade, ela nasceu com esse dom de cantar bonito, né? Você fez aí uma pegada legal, né? De um forró pegajoso! Forró das antigas! Das antigas, que tá voltando esse forró das antigas, tá muito em moda, né, Gêni? Tá muito em moda, né? Com certeza! Não pode rodar o nosso repertório um forrózinho das antigas, a gente canta atualizadas! É bom, porque todo mundo gosta, todo mundo canta, todo mundo dança e todo mundo se abraça, né, não? É muito legal! Sim, mas você tá nessa estrada já há quanto tempo, Gêni? Na estrada? Desde muito nova, desde muito cedo, eu cantava na igreja... O que é novinha? Desde os sete anos! Você ainda é novinha, né? Desde os sete anos, eu sou novinha, ainda estou com os 33! O 3.3! O 3.3, ó, foi uma honra ter estado presente numa data tão importante da minha amiga, Joana Dark. Ah, você esteve lá no aniversário da Índia Sereia, não foi? Da Índia Sereia, cantando ao vivasso lá! Ao vivasso lá, que legal! Agora, veja bem, você tem alguma agenda para esse final de semana aí? Agenda? Sim, sim, a gente vai estar tocando ao vivo lá no restaurante Pôr do Sol, que fica localizado ali na Raposa. Ah, no Pôr do Sol. Meu amigo, me tuça! É lindo lá o Pôr do Sol da Raposa, né? Muito lindo, muito lindo! Não tem quem aguente sentar no Pôr do Sol e ver o Pôr do Sol acontecer, isso é que é mais importante. Restaurante muito top lá! Muito top! Muito top! Agora, além do forró, quais são os estilos que você canta mais? A gente canta tudo, atualidades totais, mas a gente sempre tem o forrózinho das antigas, que não pode faltar. Não pode faltar e pega bem! E pega muito bem! Agora, o contato aí, o Instagram dela tá aí, ó, oficialgene992284095, né não? Muito legal! Fala com o meu assessor, Nathanael, meu assessor Nathanael, que cuida de tudo pra mim! Ah, que legal! Que bom que agora chegou o verão, agora nós vamos entrar no mês de agosto, o mês de agosto é mês de muita lua, né? Muito bom! No mês de agosto é onde, na verdade, um amigo meu publicou uma obra, muitos anos, chamada Existencial de Agosto. Quer dizer, você vai existir mesmo a partir de agosto, com lua nova, com lua cheia, né não? Com tanta coisa bonita que a gente tem pra mostrar nessa cidade de poetas, nessa cidade de casarinhos, de casarões, de sacadas, de mirantes, de tanta coisa bonita que a gente tem pra mostrar pra vocês, né não? Então, agora, veja bem aqui, veja bem aqui, vamos ir, estão pedindo contato aí de novo, o contato, qual é, cadê? Gente, se quiser entrar em contato comigo, é só falar no 9228495, entrar no meu Instagram, oficial Gine Carvalho. Que legal! Eu posso deixá-la à vontade, produção? Posso deixá-la? Então você vai ficar com Gine Carvalho, cantando e encantando pra você. Canta pra gente aí, vai lá? Vamos fazer uma atualidade, meu? Vamos lá, vai, vai lá. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai. Bonito, vamos lá, a roda. Preciso de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Olha que coisa boa, se apaixonar, né? Em um minuto só, perdi você Essa é pra mim, a maquiadora, prenda a cara E quem descobriu um grande amor por um instante Que loucura, né? Canta pra gente, canta, canta Mas eu joguei E já trocou um grande amor por um instante Legal, legal Corrência né, mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Aí, ó Tô perguntando que você também toca com teclado? Sim, sim, toco com teclado Violão e teclado Exatamente, violão e teclado Então você, não tem que ser uma cantora polivalente, né? Polivalente Polivalente, violão, teclado, faz a festa E diga mais uma vez o contato 9228 4095 Para você ser feliz Para você fazer seu aniversário Fazer as coisas da sua vida Cantando e encantando A sua família e os seus amigos É isso que todos nós queremos, tá bom? Não é isso que a gente quer? Agora, vou deixá-las Vou deixá-los Porque vamos dar mais uma pra encerrar o programa? Mais uma pra encerrar Fazer um pauzinho das antigas Um beijo no coração Que eu vou saindo de mansinho Pra você tomar conta da televisão Vai, tchau Vamos fazer cobaia Vamos fazer cobaia Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer cobaia Cafuné no cabelo Vigio seu som do sei lá Até provo seu beijo Pra ver se a barba vai me arrancar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pega sua toalha Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Testa esse amor em mim